Vocês sabem que eu estou lançando um disco novo, né? Chama o Mundo Perfeito, é um álbum duplo E espero que vocês tenham oportunidade de conhecer quem ainda não tem o disco que vai estar vendo aqui na saída E é um disco muito bacana, tem uma música que fica no nome e ele fica assim... Mundo Perfeito, é um disco muito bacana, tem uma música que fica no nome e ele fica assim... Música Nunca di que sempre aprendeu Muitas coisas que já fez na vida E por tudo que já foi seu Seja grata por pelo menos um dia Você está crescendo Mesmo sem matar O seu mundo perfeito Começa a se desmanchar Música 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 Você nem consegue notar Esse mundo é feito Parece que você me acredita Obrigado